O mês de julho é marcado pela campanha Júlio Amarelo no combate a hepatites virais aqui no Brasil. Essa ação é adotada por diversas secretarias de saúde e não é diferente aqui no município de Cocal do Sul. Vou conversar aqui com a Glícia, que é a secretária adjunta de saúde, vai conversar um pouquinho com a gente a respeito dessa campanha que se estende ao longo desse mês. Glícia, então fala um pouquinho ao longo do ano, a gente sempre acompanha, cada mês tem a sua cor no combate a uma doença específica. O porquê da cor amarela e como é que vai ser aqui em Cocal do Sul essas ações nas unidades de saúde? Bom, o julho amarelo foi instituído no Brasil desde 2019 com ênfase no combate e controle das hepatites virais. Bom, a cor amarela vem de encontro ao que as doenças do fígado acabam acarretando no tom da pele das pessoas, que é a popular icterícia, o amarelão da pele. Então isso é que vem de encontro a esse julho amarelo. Bom, a prevenção das hepatites virais a gente vai buscar trabalhar forte durante o mês de julho, mas isso já é feito ao longo da rotina dos serviços, no dia a dia dos serviços, ampliando então a testagem. Cocal do Sul adotou a política dos meses coloridos para chamar a atenção da população, aonde cada mês tem sua cor, a gente acabou de encerrar o junho vermelho, e agora vamos para o amarelo então com as hepatites. Os testes, são feitos testes, testes rápidos para hepatite B e C, e isso está disponível em todos os postos de saúde de Cocal do Sul, e agora durante o mês de julho nós vamos então pedir que a população procure, procure em qualquer horário de funcionamento dos serviços para fazer os testes, para diagnosticar o quanto antes se tem ou não o tipo de hepatite, que os testes acabam detectando que é o tipo B e o tipo C, que são os mais graves e mais comuns. Iglesia, falando um pouquinho da diferença entre essas duas hepatites, a gente sabe que são questão nos vígados, mas qual é a grande diferença entre uma e outra? Bom, a hepatite B e a hepatite C é basicamente o tipo do vírus que transmite, é a grande diferença, mas a gente observa que a hepatite B, nós já temos a vacina na rede pública, desde o nascimento já é aplicado, e a hepatite C ainda não, somente para a hepatite A. Então, a hepatite B é mais transmitida por contato sexual desprotegido, e a hepatite C mais por contaminação com o sangue, então agulhas, objetos de manicure, tatuagens, essas questões que precisam ter esses cuidados para evitar a contaminação. Falando um pouquinho sobre os testes, você falou que em todas as unidades de saúde tem disponível, é rapidinho, como é que funciona? O teste é rápido, é feito uma punção digital, uma picadinha na pontinha do dedo, com a gotinha de sangue, a gente coloca no kit com o reagente, em 10 a 12 minutos já sai o resultado, dizendo então se você tem a presença do vírus no seu organismo ou não. E é importante salientar que é SUS, isso é uma conquista, é uma praticidade de ter um diagnóstico rápido, e também, Manu, o tratamento das hepatites também é todo ofertado na rede pública de saúde. Certo, então só para a gente finalizar, assim como todas as outras doenças, o quanto antes a pessoa procurar, melhor a chance de se cuidar e de ter a cura também. Exatamente, porque as hepatites, elas são doenças silenciosas, muitas vezes acabam demonstrando os sintomas muito mais tarde, comprometendo bastante a qualidade de vida das pessoas. Então é importante, mesmo eu não sentindo nada, eu realizar o teste para saber iniciar o tratamento o quanto antes. Então tá certo, muito obrigada. A senhora da Glícia, secretária adjunta de saúde aqui de Cocal do Sul, falando sobre a campanha Julho Amarelo, se estende ao longo de todo o mês. É importante a gente falar que em Criciúma também está acontecendo essa campanha, então basta você procurar as unidades básicas de saúde e fazer o teste na prevenção. Então, vamos fazer o teste na prevenção.